e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lardas mobile né então hoje eu vou tá comentando sobre as atualizações né que nós tivemos hoje à noite né aí eu não sei assim eu teve um monte de coisa ninho nós tem herói novo também né demonstro novo então é muita coisa nova que tem acontecido mas é que tem esse quase também né que para mim também é novo aí ele pediu para plantar uma sementinha aqui ele tá crescendo então muita coisa nova acontecendo para mim assim eu tô meio por fora pois para quem tá acompanhando assim no YouTube assim ou no meu Instagram eu viajei eu vi eu tava de viagem né eu quando eu fui visitar minha família né nos Estados Unidos bom então eu fiquei o dia inteiro assim no ontem assim na parte da tarde e aí eu cheguei agora pouco aqui em casa né do aeroporto então eu só tô abrindo assim agora o Lord's mobile tanto é que eu coloquei escudo de 24 horas ontem né tanto tanto é que eu ia tá de viagem então assim muita coisa assim é nova eu ainda preciso aprender e eu e eu tô mostrando aqui com vocês né então eu fiz aqui essa plantinha crescer harvest coletar beleza eu plantei essa esse aqui aqui que tem a ver com esse quest aqui que eu não sei para que serve e aí ele foi coletar beleza E aí né aí pera um pouco pera um pouco né aí deixa eu também matar porque também tô com a energia assim quase extrapolando né então deixa eu gastar aqui as energias esse aqui pelo que eu pesquisei os heróis lineup desse aqui dessa serpente gladiator né gladiador serpente é heróis físicos né então você vai usar esse aqui esse aqui esse aqui cadê o esse aqui esse aqui esse acho que é o a combinação né para heróis físicos né então vamos ver se se tira entre 10 por cento tá na média holy só cinco por cento cara é muito pouco isso aqui ué 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 eu acho que tá errado isso aqui velho ou é mágico cara vou tentar ataque mágico velho ao próximo o ataque que eu fiz o segundo que eu fiz eu fiz tirou 6 por cento vou tentar ataque mágico vou tentar usar ataque mágico cadê esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui e cadê o elementalista só tô usando assim heróis normal tá vamos ver quanto tira ah bem melhor esse aqui é mágico mesmo né ó o último tirou de físico tirou 6 por cento então você tem que usar o o isso aqui combinação né de heróis mágicos de ataques mágicos tá então não tem novidade ou é herói físico que aquele aquela combinação que eu fiz anteriormente ou é combinação para heróis mágicos né então então deixa só ir matando esse aqui eu vou mostrando assim as atualizações que ainda também é novidade a outra coisa também tem o código novo tá pra quem vai aqui no redeem code né e a palavra é adventure adventure log então a do adventure log tá bom eu já peguei né veio aqui cadê cadê esse aqui foi o que eu recebi né de presentinhos tá é é é é ontem acho que ontem finalizou o kvk então a gente perdeu a gente fez acho que dos quatro reinantes fez o terceiro lugar né então tem esse aqui eu vou dar uma farmada né nesses nessas gemas eu vou usar ter um velho aí deixa eu matar esse aqui nirelelele feria power acho que deixa eu ver os presentinhos não sei o que que é isso ah tem esses de emote pra você poder comprar os emotes que eu não consigo comprar mas cara paga 5 reais por emote eu acho besteira então não vou comprar avatar shop cara tem que pagar 27 reais por um avatar nem a pau não vou comprar o que que é isso tá 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 ah tá com festival de guilda velho curucos tá com festival de guilda opa vou fazer isso aqui coletar tá eu fiz plantei a sementinha aí eu vou ganhar esses aqui tá beleza aí o próximo é o que give order to spy in the dark army proceed give order cara as vezes eu achei esses esses cuts assim tão besta na minha humilde opinião né minha humilde opinião de bosta porque cara tem aquele Virgil aí né que é o portal eu nem tô fazendo direito também eu só fiz porque eles dava aqueles itens pra você fazer a construção paga mas se não fosse esse eu nem teria feito aí deixa eu matar um monstro também uhhhh não sei porquê não sei porquê depois eu faço de novo mas eu tô fazendo aqui ao vivo com vocês tá bom tem um monstro novo o que mais que tem de novidade mas tá agitado aqui o rei eu só vou pegar esses essas gemas quer saber eu vou vou guardar os T4 né vocês podem ver que eu já fiz assim um pouco mais de T4 mas aqui tá tá no forno pra fazer que são os atiradores aí deixa eu coletar esse aqui ô acelerador né aí que mais procede de novo give order tá aí vai lá fazer o negócio cadê? cadê gemas? enquanto isso vai coletando gemas se bem que depois que eu fiz todas as construções pagas não tenho onde gastar gema tudo bem você pode gastar pra escudo essas outras coisas né mas a grande prioridade assim sumiu né então não vejo assim tanta tanta ânsia né de pegar gema tudo bem que a minha secundária também a minha secundária tô tentando pegar os T4 né então também tá tá precisando de bastante gema opa consegui fazer aqui mais um quest um quest besta com presente merrequinha pra que serve isso aqui explore e aí e aí e aí deixa mostrar também a de show gastar né os os filosteis e aí e aí e esse aqui em breve acho que até essa semana eu consigo deixar ele no dourado amanhã acho que já consigo deixar ele no dourado aí o próximo cara tô vendo assim qual eu foco talvez eu faço isso aqui o death knight ou a black crow ou talvez esse aqui bombing goblin ou talvez o elementalista por causa do avô então não sei mas se bem que pra tá aqui é um herói que não serve pra basta nenhuma né eu tô vendo outra vez eu foco em deixar o que aqui pra rank 8 entendeu aí ficou tentando focar em pegar isso aqui entendeu porque isso também é uma das formas de pegar os outros itens e que mais de atualização de atualização de construção eu tô quase finalizando ó de familiar eu já fiz tudo aqui só falta só esses dois para levar 25 termina tudo né de construção aqui eu já fiz tudo aqui um de cada já fiz tudo aqui também já fiz tudo né aqui eu tô quase finalizando de enfermaria aí eu já fiz tudo né de casarão já fiz não casarão só falta esses esses três para finalizar e algumas construções aqui de de farm então eu esqueci aqui em um ou dois meses e já finalizo toda a construção e não vai ter mais o que fazer aí tem esse aqui lunar foundry que eu preciso fazer a pesquisa né mas eu tô focando na caça ao monstro aí depois depois de fazer isso eu vou fazer essa construção também né então de construção já tô quase finalizando então que nem chega uma hora que você tem que fazer mais a pesquisa mesmo entendeu deixou aqui já tô querendo já masterizar também o esses esses familiares eu vou ativar em breve e que mais esse aqui ainda não virou cara acho que eu vou vou gastar uma de três horas uma de 15 minutos aí depois que virar eu já já faço de novo o que mais né de pesquisa gente eu finalizei tudo aqui de economia eu finalizei toda a árvore de defesa é muralha não vou fazer militar tá quase tudo finalizado é lógico que eu gastei um monte de aros tecnológicos esse aqui esses três aqui de fúria eu acho a coisa mais dois minutos porque ninguém quer levantar fúria porque esse pode tomar ataque entendeu aqui quando você levanta fúria aumenta esses esses danos aí essas coisas né mas não acho assim tão tão interessante esse aqui counter até que vale a pena ele dá uma boa parte de dano né talvez assim vale a pena e que mais de caça o monstro já tô finalizando isso aqui mas esse aqui eu não vou usar o tecnológico porque não vai assim tanto dia 23 e para um pouco dos coloca para sete de pesquisa acho que vai uns 17 dias então se for 17 dias não não faz assim tanta diferença entendeu nesse dia então dá para esperar é então esse aqui de de caça o monstro eu vou usar normal eu não vou usar usar os tecnológicos né eu tô guardando para usar para coisa mais importante O que mais? Ah, deixou Oh, oh, oh Ambares Que maravilha A gente vai fazer aqui a troca do navio Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra upar Nunca tem Esses itens assim Itens aqui eu não vou gastar ambar Não vou deixar no médico Só vou pegar sim coisa que vale a pena Então estou economizando nos ambares Acho que o que mais? Acho que teve atualização também do Ninho Pelo que eles me falaram Mas vamos fazer aqui a missão Explore Abre aqui alguns bãozinhos Ainda tem que fazer também da minha secundária Tribal Será que eu consegui tribal? Será que eu consegui o pau? Não, ainda não dá Opa, finalizou mais um Mais um quest aqui Mais um quest besta Ih, o que que é isso aqui? Ué Ah, drum Você tem que ouvir o barulho É de um... Desse aqui, drum Que bateria Oi, oi é Oi, oi é Tá Cara, que coisa besta, cara É muito besta isso aqui Eu só estou fazendo porque dá uns itens até que interessante Mas Achei muito besta Enquanto isso, vamos farmar aqui As gemas Eu estou com preguiça de ficar formando gema Eu não... Ó, estou com gema aqui sobrando Mas eu não sei para que que eu vou gastar Né, então Estou vendo aqui Parece que eu gasto também o restinho da energia Deixa eu deixar esse daqui para farmar Deixa eu ver Construção e pesquisa ainda está em andamento Né Ah, e outra coisa também A gente mudou A gente está no reino... 7, 8, 9 Né, isso é uma outra novidade Né A gente estava no 8, 5, 5 Mas por que a gente mudou para esse reino novo? Porque No 8, 5, 5 Tinha essa chinesada Os que já está 5 E esses caras são tão Desculpe a palavra Mas tão FDP Né Que os caras ficavam atacando coleta nossa Né Os caras ficavam atacando nossa coleta Opa, essa seta azul é É pessoal nosso Então eles ficavam atacando direto coleta nossa Ou roubando monstro Né Então Estava aí a síndrome que insustentável Né Os caras são uma covarde O chinês é covarde, cara E por isso que a gente acabou saindo Porque isso estava atrapalhando, né? No desenvolvimento Porque você precisa de bastante recurso Para você poder Upar Construção Pesquisa Fazer tropa Você demanda assim muito recurso Então Então Isso estava meio que sendo atrapalhado Por causa desses caras Do QJ5 Para mim Eu não tenho honra para esses caras Aqui Esses caras são os caras mais filha da P Desculpe a palavra Né Mas Ficar atacando coleta Né Ficar atacando Roubando monstro Isso eu acho meio Sacanagem, né? Então a gente acabou Procurando Um reino, né? Que não tenha isso E aqui O reino Aqui pelo menos O soberano, né? Que é o Todo poderoso Aqui Né Que é SD SD Acho que é Clã É Guilda Brasileira, né? Né Mas os caras São bem assim Tem regras assim Bem específicas Para não Roubar monstro Ou Roubar recurso Né Então isso Ou atacar recurso Né Então É por causa disso Que a gente acabou vindo pra cá Né Pro Esse 789 Né Mas em compensação Como vocês sabem que Reino Com um número Baixo Geralmente É porque São aqueles reinos Um pouco mais antigos Então Geralmente Aquelas pessoas Que jogaram um pouco Bastante Entendeu? Então É um pouco mais forte Tanto é que No arena Vocês podem ver Esse aqui Arena Geralmente Eu ficava no ranking Entre 400 a 500 No 855 Aqui tem gente Muito forte Que meu Eu tô no ranking 1270 E ó O nível de poder Dos caras Então pra poder baixar Vai ser um pouco mais difícil Entendeu? Então essa Seja talvez Uma desvantagem Mas Isso assim Não faz tanta diferença Agora pra mim E o que mais Que eu ia falar Eu já falei De construção Já falei Das pesquisas Já falei De algumas novidades Que nós tivemos Nesse update Parece que tinha Alguma novidade No ninho Agora eu não sei O que que teve Parece que teve uns Uns presentes melhores Não sei o que que é Então teve um monstro Monstro novo Aí eu gravei tanta coisa Assim nos Estados Unidos Não tanta coisa Mas algumas coisinhas Assim Que eu também ainda preciso Editar os vídeos No canal E subir No YouTube Então vocês vão ver Alguns conteúdos Até que Diferenciados Que saem um pouco Dos gameplay Eu tava fazendo Mais os gameplay Porque Gameplay Durante a pandemia Eu ficava assim Mais em casa Eu evitava de sair Agora com essa Variante assim Omicron Não sei o que que vai Vai acontecer de novo Mas tomara que não seja Assim tão 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 caótico Tomara que seja Uma coisa assim Simples Aí eu saindo assim Eu vou começar A postar mais vídeos De viagens Ou de aviação Também E tal Deixa eu fazer aqui A sementinha Do mal Esses Quastes idiotas Pra mim Eu acho Quastes idiota Na minha Humilde opinião De bosta Deixa eu matar Esse Saber Pango Sete de caça Ah Ah sério Zerou O dia Que bosta Perdi a energia A toa Tem que esperar mais 5 minutos Pra voltar Agora o que mais Que eu ia fazer Nossa Nem sabia O festival de guilda É outro estresse Que preciso fazer Será que dessa vez Vem o set de Bol de caça Vamos ver Festival de guilda O do xamã Vinoceros Oh Vem Baú de caça Maravilha Maravilha Vem baú de caça 10 itens de baú Baú de caça Então Oh Beleza Beleza Ai que mais Eu preciso também fazer alguns Alguns VIP quests Supply Special Belezinha Coletei aqui Deixa eu finalizar aqui Esse aqui Esse aqui também Vou fazer tudo em paralelo Será que dá pra fazer tudo em paralelo? Vou fazer tudo em paralelo Book flip Esse aqui Meu Deus Colo de spawn Olha Olha o banco Dá pra fazer tudo em paralelo Que maravilha Esse mais dois minutinhos Eu vou Vou colher A plantinha Procedo Dois minutinhos Também Tá vindo Tá vindo Pera um pouco Deixa eu Deixa eu colocar o set de Vou ter que defender Se é pra defender Se é pra defender Eu vou Recall Né Vou colocar Cadê Sete de Sete misto Sete misto Cadê 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 Esse aqui Infantaria Esse aqui Vou fazer Esse aqui Infantaria Esse aqui Eu vou fazer Esse aqui Cavalaria Esse aqui Eu vou fazer Esse aqui Esse aqui Eu vou fazer Esse aqui Vamos ver Acho que dá pra segurar Vamos ver Quanto Quanto eu consigo segurar Esse Esse era um ninho Dark armor Ó O poder que ele tem 222 Cara Acho que Vai dar Nem cócega Nesse aqui Eu vou dar Tanto pau Nesses caras Mano Tô com T4 Esse aqui O Sete misto Ae Virou o dia Mas quero ver Esse ataque Cara Esse era um ninho Dark army Esse vermelhinho Nossa Fiquei Fiquei Assustado Falei Ué Tava com o escudo Por que que Tá vindo o ataque Olha no lance Segurei Segurei Acho que segurei Mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver O massacre Nessa 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 Mano Os caras Vai tentar lutar Com T4 Mano Foi de boas Proceed Explore Pegar a sementinha Aí você vai subindo De level Eu acho que os próximos Eles vão ficando Bem Bem mais difícil Tudo bem que aquele ataque De ninho Tava com 222 de poder Mas eu acho que Conforme eu levo Que você vai subindo Vai ficando Mais difícil Tá Então Fica ligado Aí deixa eu fazer O ritual É você Guarda as tropas Você manda um Emote Você Pega A coleta Do dia Acho que dá pra Upar o Saber Alguma coisa Dá pra Upar um Aê Dá pra Upar o Saber Eu tava Acompanhando Isso aqui Aê Posso O Beast Helm Aê Tava precisando Dessa minhoquinha Aqui Ou esse parasita Qual que é o nome Isso Bloodsucker É parasita Então nós vamos Upar esse aqui Né O elmo Da besta Que serve pra Infantaria E também pra Cavalaria Né Que beleza Né Que mais Deixa eu pegar aqui O Vergeway Né Os Presentinhos Vergeway Eu tô no 10-11 Acho que 10-15 É o final Não sei Né Coletei aqui Ué Ainda não Consegui coletar Explore Nossa Eu tô Tô cansado Gente Eu Não consegui dormir Dentro do avião Né Então Eu vou fazer Esses aqui Essas são algumas Das novidades Que eu não achei Assim grande coisa Pro jogo mesmo Interfere Pouca coisa Ele só Dá uns Presentinhos Assim Que Não Acho Assim Tão É Presente Assim De graça É bem Vindo Né Mas Só que Pro jogo Assim Jogabilidade Eu não Vi Assim Tanta Diferença Tá Aí Finalizei Aqui Mais um Quest Aí Vamos ver O Presentinho É Beleza Aí você vai fazendo Tudo Mesma Coisa Né Ó Esse aqui Esse aqui é novo Então Eu vou fazer Tudo aqui Em paralelo Acho que Só vou fazer Até essa Missão 3 Né Vou plantar Aqui a Sementinha O bem Que dá Pra fazer Tudo Em paralelo Né Né Vou coletar Esse aqui Dá pra fazer Tudo em paralelo Ouviu O barulho Ah Só dá pra fazer Dois Ao mesmo tempo Alright Ah Só dá pra fazer No dia Tá Ué Né dia Né dia Esse aqui é barulho De De espada Ufa Book flip Yeah Então Então Peguei 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 Esse aqui Ah Poder 276 É É fácil Dá pra fazer Né Esse aqui é o que? Resgatar A sementinha A sementinha A sementinha do mal Esse aqui também Dá pra fazer Então Dá pra fazer Tudo em paralelo Tem isso que é bom Né Dessa Desse quest Aqui Sai de quest Aí Ah Ele gasta Como é que fala As marchas Entendeu? Então se você tem Seis marchas Dá pra fazer Seis ao mesmo tempo Seis missão Em paralelo Agora eu entendi Aí eu coletei Aqui Ué Por que não consegui? Deixou Uh Tá vindo ataque Cara É Duzentos e pouco De poder Eu vou Não vou nem usar Sete Esse aqui é Poder de nada Vou segurar Com o troco Que eu tenho É Vamos Vamos desbloquear O Os T4 Aí O que mais? Oh Frostwing Ganhei aqui Um Frostwing Yeah Ah Papo do 3 Agora Estou querendo Desbloquear O Pira O que ajuda Bastante Na missão Do Do Festival Então Por causa disso Que eu estou querendo Desbloquear O Pira Mas Não vejo Se tentar Utilidade Assim Na prática E O que mais? Vamos focar Aqui no Pira Antes disso Deixa eu colocar O set De Familiar Ah não Vou manter Isso aqui Até eu receber O ataque Grucus Venha logo Deixa eu pegar Aqui Tem mais alguma Missão? Oh mano Por que Não está dando Certo Que bosta Agora sim Nossa Assisti Vários Filmes No avião Assisti Acho que Viúva Negra No avião Assisti Um Lugar Silencioso Dois Né Aí eu estava Assistindo Assistir Shang Qi Mortal Kombat Mas não deu Tempo Então Esses eram Os filmes Que eu Consegui assistir No avião Né Hoje Aí Consegui defender Vamos ver Aqui O massacre Nessa Aniquilation Então É pra isso Né Que serve Essa Essa Missão Nova Ok O Grucus Por que Que não está Não estou Conseguindo Terminar Esse aqui Esse aqui A sementinha A sementinha Também Mais 40 segundos Pra botar Pra brotar Que mais Ah Eu defendi Aqui Ataque Deixa eu Colocar O set De familiar Vou Desbloquear O pira Então Vou fazer O pacto Dois B Ae Consegui Que mais Fazer Esse aqui Ó Vocês Podem Ver Que Meu Antigamente Com Poder Desse Aqui Que eu Tinha Consegui Chegar No ranking 400 500 Mas Agora Já está Já está Difícil Né Mudou a Constelação Então Vou trocar Por isso Aqui Vou trocar Por isso Aqui Acabou Mantenho Isso Aqui Oh Preciso Descansar Deixa eu Terminar Aqui Cadê o guardia Não tem guardia E jagone Through justice Cara, você mata a minha primadona Já é, Elvis Ué, por quê? Bom O jogo travou Porque vocês viram a mensagem De manutenção Então É isso, gente Espero que vocês gostem dessa gameplay Aguardem o próximo vídeo Com as novas atualizações Do Lords Mobile Valeu! Biçoóóóóóóó Obrigado.